Infelizmente, muitas vezes o amor só machuca e destrói. Confira nesse vídeo 17 famosas do Brasil e do mundo que infelizmente foram mortas por seus amores ou por quem as amou demais. Acontecimentos que chocaram o Brasil e no mundo. Curte o bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar o vídeo por Aline Faria. Ela era uma atriz iniciante, modelo e também influenciadora digital. Com apenas 23 anos, ela já ganhava as redes sociais e tinha vários seguidores. Ela tinha 23 anos de idade quando foi vítima de uma emboscada, em maio de 2023, pelo então ex-namorado que não aceitava o fim do namoro. Ela foi surpreendida e vítima de seis tiros. Esse crime chocou Guarulhos e a Grande São Paulo e deixou muita gente triste. Segundo a polícia, o assassino se matou logo em seguida. Outra história que chocou o Brasil aconteceu com a dançarina Amanda Bueno. Ela era super conhecida em 2015. Atuava como modelo. Atuou no grupo Gaiola das Popozudas com Valesca Popozuda. Seu nome original era Cícera Alves de Sena, mas ela ficou conhecida no Brasil inteiro e no mundo do funk como Amanda Bueno. Ela tinha 29 anos de idade quando foi brutalmente assassinada pelo então noivo, Milton Severino ou Miltinho Davan. Ele foi condenado a 40 anos de prisão e até hoje segue preso. Ela tinha 29 anos e poderia ser uma estrela do funk. Dos pesos, duas medidas para a justiça brasileira. Ana Carolina Vieira foi dançarina de bandas como Aviões e Forró, participou como dançarina do Domingão do Falção na TV Globo e infelizmente aos 30 anos de idade, em 2015, foi assassinada pelo ex-namorado Anderson Leitão. Dias depois, no regime semiaberto, ele fugiu da unidade prisional. Foi recapturado em 2020, mas só foi condenado a 10 anos de prisão e ainda no regime semiaberto. Vai entender essas coisas a justiça brasileira. Já essa história chocou o Brasil nos anos 1970. Ângela Diniz era uma das mulheres mais fotografadas do Brasil naquela década e considerada uma das socialates mais elegantes e também ricas do Brasil. Ela namorou durante quatro meses em 1976 o empresário e playboy paulista Doca Street até que após uma briga no litoral do Rio de Janeiro, ela acabou assassinada pelo então namorado. Ele confessou o crime e fugiu. Deu entrevista para Globo, para a revista Manchete e se entregou. Foi condenado a dois anos de prisão e revoltou muitos brasileiros. Ele faleceu em 2020. Já essa história é bom. Até hoje a gente fica triste. A atriz Daniela Pérez foi assassinada pelo então companheiro, o colega de trabalho Guilherme de Pádua. Ele parece que tinha ciúmes da atriz e a esposa dele, a Paula Tomás, também. E no finalzinho de 1992, ele acabou assassinando a atriz com tesouradas quando ela tinha apenas 22 anos de idade. Vale lembrar que Guilherme de Pádua faleceu cerca de dois anos atrás e muita gente não sentiu nenhuma saudade. Que Daniela descanse em paz. Outra atriz que também faleceu aos 22 anos foi Dominique Dune. Ela ficou famosa no mundo inteiro quando participou de Poltergeist, O Fenômeno. Um filme que realmente foi um fenômeno nos anos 80. Mas a atriz infelizmente conheceu John Thomas Swenning. Ele, um ex-trabalhador de restaurante, não aceitou o fim do relacionamento com ela que durou alguns poucos meses. Ela atravessou os Estados Unidos, foi morar em Nova York. Mesmo assim, ele foi lá, tentou ter uma conversa e acabou estrangulando a atriz. Ela faleceu em 1982. Ele passou poucos dias na prisão. Até hoje, esse crime revolta muita gente que ama o cinema. Vai entender o amor. Dorothy Straner era uma canadense que trabalhava em uma lanchonete. De repente, ela conhece o diretor de cinema Paul Snyder. Ele a convida para ela ir morar em Los Angeles e trabalhar em revistas como Playboy, fazer cinemas e séries. Ela fazia muito sucesso. De repente, eles tiveram uma briga em 1980. E infelizmente, a modelo acabou assassinada pelo então marido. Paul Snyder se suicidou logo após o crime. E muita gente até hoje não entende o que aconteceu com esse casal, que era sempre visto junto e sempre com muito amor. Já Eliane de Gramont participou de uma história que chocou os brasileiros nos anos 1980. Em 1981, ela havia se separado de Lindomar Castilho, um cantor de bolero e romântico da música brasileira que fazia sucesso no Brasil, ganhava dinheiro na América Latina e até nos Estados Unidos. Lindomar não aceitava a separação de Eliana. Ela considerava que o marido era muito ciumento e, às vezes, muito bruto. Ela fazia um show em São Paulo quando foi assassinada em 30 de março de 1981 pelo ex-marido. Lindomar acabou sendo contido por populares e, no seu julgamento, a defesa alegou que ele estava, bom, defendendo sua honra. Mesmo assim, não foi aceito e ele acabou sendo condenado a 12 anos de prisão. Pois é, coisas de Brasil. Em tempos de internet, de redes sociais, influenciadores ficam famosos sem aparecer na TV. Micaela e Lara, ou a japonesinha do TikTok, ficou famosa com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Ela tinha 19 anos de idade quando foi encontrada sem vida. Bom, alguns dizem que era o ex-namorado, outros dizem que era só um amigo. Mas Daniel Alves teria tirado a vida de Micaela e Lara e depois tirado a própria vida, segundo a polícia de São Paulo. Essa história chocou muitos jovens nas redes sociais. Esse vídeo também tem reviravoltas e histórias estranhas. Gia Khan era uma atriz de Bollywood. Nasceu nos Estados Unidos, mas foi fazer cinema na Índia. Tinha 25 anos de idade em 2013, quando o namorava Surra Pakoli. Ele também era ator e ela foi encontrada sem vida e a polícia entendeu que ela tinha se suicidado. Tempos depois, a família de Dia não acreditou nessa história, fez uma nova investigação e descobriu que o namorado forçou toda a história. A matou, escreveu cartas e aí ele segue preso até hoje. E ela, claro, deixou os fãs com muita saudade. Quase 30 anos se passaram e essa história ainda revolta muita gente. Jude Barsi fez muito sucesso no cinema dos Estados Unidos em filmes como Tubarão, Vale dos Dinossauros, algumas séries e comerciais para TV. Ela tinha 10 anos de idade e a mãe fez de tudo para ela se tornar uma atriz e ela se tornou. Mas num dia de fúria, o pai da Jude não aceitava a separação com a mãe. Ele matou a filha com um tiro, matou a esposa com um tiro, tocou fogo na casa e se matou em seguida. Essa história até hoje, bom, muita gente não tem como esquecer e não ficar chateado. Outra história que também chocou Hollywood e os Estados Unidos foi a história de Lana Clarkson. Ela era amiga de Phil Spector. Parece que o produtor musical super conhecido nos Estados Unidos era muito apaixonado pela moça que fazia filmes como Xena e também várias revistas. Ela tinha 40 anos de idade quando foi assassinada no apartamento do produtor musical. Ele foi preso e apenas 6 anos depois, ele foi condenado a 19 anos de prisão pelo júri, que condenou sim. Ele tentou se livrar da acusação, mas foi condenado por assassinato. Em 2023, a cantora Nayara Vilela fazia sucesso na música sertaneja, cantando forró, e muita gente ficou surpresa quando ela foi encontrada sem vida pela polícia dentro de casa. Muita gente acreditou que ela poderia ter gerado a própria vida. Meses depois, a delegacia especializada no atendimento da mulher do Acre concluiu um inquérito e apurou as circunstâncias da morte da cantora. Em abril daquele ano, a polícia apontou Tarcísio Araújo, o ex-companheiro, o marido da cantora, como responsável por sua morte. Esse crime ainda não foi julgado. Já a história da jornalista Sandra Gomidi mostra que quem tem dinheiro no Brasil há quem tem dinheiro no país. O ex-companheiro e também colega de trabalho, o jornalista Pimenta Neves, assassinou a então ex-namorada aos 32 anos com tiros pelas costas dos anos 2000. Pois é, mesmo sendo julgado, condenado, demorou 11 anos para ele começar a cumprir a pena. Somente em 2011 foi que Pimenta Neves, esgotado todos os recursos no STF, foi parar atrás das grades. E nem sei eu se ele já está solto depois dessa. A história de Sara Mariano chocou principalmente a Igreja Evangélica Brasileira. A cantora gospel foi morta pelo marido, o bispo da sua própria igreja, Ederlan Mariano, segundo a polícia da Bahia. Ele, com mais quatro pessoas, planejaram o crime. Para piorar toda essa história, alguns sites de fofoca, sites de notícias, Disseram à época que o cantor poderia ter vários casos com homens e estaria insatisfeito com o casamento. A Justiça da Bahia pediu a condenação dos quatro. Sara tinha 35 anos de idade quando faleceu em 2023. Já a história da Miss Honduras. Maria Alvarado, de 19 anos e de sua irmã, sofria trindade. De 23, chocou Honduras e revoltou muita gente no mundo inteiro. Plutarco Ruiz era casado com Sofia, a irmã da Miss Honduras. E parece que ele tinha muito ciúme das duas. Até que em 19 de novembro daquele ano, segundo a polícia, Ruiz teria sequestrado as duas irmãs e assassinado. Ele foi encontrado pela polícia, que seguiu as investigações e foi condenado a nada menos que 80 anos de prisão. Já a Verinha Darcy era um rosto bem conhecido dos comerciais e da TV brasileira nos anos 1970. Olha ela ao lado de Francisco Coco. Ela participou do seriado Age e da novela Clarissa. Pois é, ela foi encontrada morta aos 32 anos em 1979. Naquela época, acreditava-se que ela teria tirado a própria vida. Somente nos anos 2020 foi que o irmão, o narrador Silvio Luiz da Band, revelou que o então marido, Murilo Vilela, teria tirado a vida da esposa e da irmã quando eles pegaram uma briga lá em 79. E somente agora ele resolveu revelar porque, na época, Murilo era de uma família muito rica. E aí, lembrando que isso é um breve resumo só pra gente ter um conhecimento dessas histórias. Quer saber um pouco mais? Deixa seu comentário e pede. Quem sabe a gente não faz um vídeo completo bloco social.